E aí pessoal da GameFM, sabe onde eu tô? Olha ali atrás, eu tô na E3 aqui em Los Angeles, cobrindo aqui a feira pra conferir as novidades pra vocês e também mostrar um pouquinho de como é esse grande evento, né? Pra quem nunca teve a oportunidade de vir, afinal de contas a E3 ela é fechada pra imprensa e pessoas da indústria, como mostra aqui essa placa, por exemplo. Então eu tô aproveitando a oportunidade de mostrar um pouquinho pra vocês de como é tudo aqui. Essa aqui é o Los Angeles Convention Center, que é um grande centro de convenções aqui da cidade. Aliás, se não me engano, é o principal deles. E aqui você vê que a E3 tem duas entradas, ali no final é mais ou menos a principal, como se fosse a principal. E aí do lado tem um monte de propaganda de jogos e tal. Seguindo até aqui, ali é um corredorzão que liga com outro pavilhão, que é esse pavilhão aqui, que também tem várias empresas. Pra lá a gente pode afirmar que tem, assim, a Study Parties, né? Que é Warner, é a 2K e a Bethesda, elas ficam pra lá. E aqui, nesse pavilhão, são as empresas dos consoles. A Nintendo, que esse ano tá trazendo só a Zelda pra feira. A Sony, que tá apostando hard ali no PlayStation VR, como você pode ver. E a Microsoft, que também tá com estandes. Tem outros estandes de outras empresas aqui também. Mas nesse segundo pavilhão, o foco está nas donas dos consoles. Tá vendo que tudo é decorado, até as escadarias. Gressado também. Cartazes de jogos da própria feira por todo lado. Banners gigantes. E aqui, a gente tá de fato entrando na feira. Aqui ainda não é a feira, é tipo um corredor de entrada. Uma coisa bacana, e que pouca gente sabe, é que a E3 não é feita só de grandes estandes. Aqui na área superior, pra onde eu tô indo agora, tem pequenas salinhas, pequenos... Tem teatrinhos, cinemas, que... onde as empresas menores, né? Que não montam estandes gigantescos, alugam espaço pra poderem mostrar seus jogos aos jornalistas. Por exemplo, aqui a gente tem a CD Projekt Hedge, que é a empresa do The Witcher, né? E aqui ela tá mostrando o Gwent, que é um novo card game, baseado no Witcher. Ó, maneiro, um bannerzão gigante do Gwent. E aqui a Konami, ó. Ali tem uma Sony Computer, mas é a Sony Europa, provavelmente é mais business. E aqui é uma empresa de equipamento, chamada Astra, ou Astro... de hardware. E aqui é a Epic, deve estar rodando o Paragon aí dentro. Pra você entender mais ou menos como funciona a estrutura da E3, você vê que a E3 não são só os grandes estandes. Aqui tem um brother brasileiro, deixa eu ver aqui. Silvio, 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 Silvio. Olha ele. Fala aí, Silvio, esse aqui é o Silvio, ele é PR da CD Projekt Hedge, lá no Brasil, né? Isso mesmo. O pessoal da Game FM, tá acompanhando aqui, tô mostrando os bastidores da E3, pra galera ver que não é só grandes estandes, tem as salinhas das empresas também. Eu fui aí ontem, mas agora eu quero testar o Wendt depois, esse é a aula pra gente. Deixa eu dar uma encerrada aqui na gravação, pra poder gravar mais coisa aí. Valeu! Até já! Tchau, tchau, tchau! E ali, bem atrás, atrás dessa escada aqui, ali, aquelas portinhas, são a portinha da felicidade, né? É ali que a galera, de fato, entra na E3. Então vamos lá, dá um confere nessa feira. E agora a gente entra no pavilhão das grandes, que no caso, em teoria, aqui é o segundo pavilhão da E3. Aqui tem estandes de sites, gamesport GN, aqui tem coisas de esports, e aqui a gente já começa a ver Nintendo, ali, bem grande. a Nintendo esse ano está bem decepcionante, porque ela só apontou um estande gigante fechado de Zelda. não tem Pokémon, o que a gente vê ali é um Yo-Kai Watch, mas ali é a Treehouse, que transmite as novidades ao vivo. Não tem outro jogo para testar aqui, Anostesi Alta, como você está vendo ali no fundo. aqui mais para a esquerda já tem a Sony, esse aqui é o Gran Turismo Sport, tem um cockpit massa ali. A E3 por dentro é tão cheia quanto a BGS, né? Claro que um pouco mais. Ali um pouquinho mais da Nintendo, deixa eu mostrar para vocês. A arte está bonita, assim, a montagem está bonita, lá dentro tem umas árvores, tem uma ambientação meio floresta e tal, mas só isso. Você pode ver, o resto já são outras empresas. E aí você vê a fila imensa já. Ainda até lá no fundo, dando volta, afinal a gente está falando de Zelda, né? Mas chega de Nintendo, vamos para a Sony. Aqui do lado já é Sony, aqui a Sony tem três salas com os lançamentos mais tops, que são o Days Gone, o novo God of War e o Infinite Warfare. O cara, o Call of Duty é tão manjado que o cara está implorando para alguém entrar ali. Porque não teve fila para entrar no Call of Duty. O God of War tem uma fila imensa, o Days Gone tem uma fila imensa, o Call of Duty vazio. aqui um pouquinho mais do stand da Sony. Tem aqui aparelhos no display. Ali tem o Farpoint, que é um jogo via ar da Sony. E esse é um pouquinho mais interessante, diferente, porque ele tem uma arma própria que o jogador segura, junto com o visor, né? aqui você pode ver que tem um pouco mais de gente junta, porque está chegando na área que tem mais Playstation VR, ali atrás. aqui tem uns jogos aqui, The King of Fighters 16, aliás, 14, aqui tem Yakuza 0, esse aqui é o Don't Stop Together, tem um Ratchet ali, aqui tem um distante gigante, Playstation VR. Aqui tem alguns jogos, Harmonic Music, Playstation Worlds, Wayward Sky, São os jogos mais carinha de minigame, que vão vir para o Playstation VR. Aqui tem o Final Fantasy XV, com VR. aqui é o View of the Line, não ouviu falar, e tem o Resident Evil aqui, 7, que também tem no distante da Capcom, e o Batman Arkham VR aqui também. Fica bem decepcionante, viu, esse Batman Arkham VR, eu achei, pelo menos. Bom, chega de sono, né? Deixa eu tentar sair aqui para um lugar mais vazio, e ali está muito cheio. E aqui o resto da fila da Nintendo, como você pode notar, continuando dando voltas. Filinha do Zelda. A gente está fazendo o caminho de volta para onde a gente veio, eu vou ali do outro lado, do estante da Sony, que é onde você vai ver o estante da Microsoft. A Atos está ali também, eu esqueci de mostrar. Aqui ainda tem um pouquinho da Sony, com o Horizon. E ali você já vê o verdinho da Microsoft ali. Vamos dar um pulo lá. aqui tem a nova produtora dos instrumentos do Rock Band, que é a PDP. Aqui a gente já começa a Microsoft, bem coladinha da Sony, respirando uma no congote da outra. A gente tem o ReCore, que é o jogo do Inafune. Ali atrás, Gears of War 4, Forza Horizon 3. Detalhe, tá? Já está tudo rodando aqui no Xbox One S, e é aquele Xbox One branquinho ali. Killers of the N'sinct, Dead Rising 4. Ali diversos jogos, Outlast, Ghost Recon, Mas, Ghost Recon, Cuphead, e ali nos fundos, Battlefield 1, Deus X, aqui é o We Happy Field, Joguei um índice que promete ser bem bacana. E assim, aqui é isso, entendeu? Esse é o segundo pavilhão, eu resolvi começar a gravar aqui pra ele. Olha que o carrão de Forza, bacana. E agora eu vou dar um pulo lá no outro pavilhão. Sea of Thieves. Que maneiro, né? Que a galera não economiza na decoração de estantes. Esse é o jogo novo da Hair. Então é isso, vou dar um pulo no outro pavilhão pra mostrar pra vocês agora as outras empresas. Então, já já, vamos correr lá. E esse é o outro lado da E3. Aqui é a entrada principal, considerada principal, e quando você entra, já é recebido assim. Tem bastante coisa, já decorado de jogos e tal. Geralmente tem um jogo grande aqui na frente, ocupando bastante espaço, e esse ano é Tekken 7. E aqui inclusive a gente tem uma área com cosplay. Cosplayers oficiais, né, da Bandai não. Estão tirando foto com os visitantes. Ali tem um lance genial do Final Fantasy Online, o 14, você monta num chocobo gigante e tira uma foto louca. aqui você vê um pouco mais de Final Fantasy XV, Tomb Raider ali em cima, Deus Ex, Kingdom Hearts, Square Enix dominando aqui a entrada da E3 2016. E aqui finalmente você entra no hall principal da feira, né? Vamos lá, eu vou entrar aqui agora. E tamo dentro de novo. Aqui a gente já começa com o stand do Marf E3. Todo ano esse espaço aqui, esse primeiro espaço é da EA. Mas, como vocês viram, a EA não veio pra E3 esse ano. eles nos trouxeram, botaram Mafia e a 2K botou Mafia aqui na entrada. Andando pra cá, a gente já vê ali Square Enix, com jogos ali, Star Ocean, Final Fantasy XV, Final Fantasy XIV, World of Final Fantasy, aqui ainda é a 2K, o NBA, inclusive uma mini quadra aqui pra fazer sexto. O americano se amarra, né? Vamos ver aqui a Capcom, tá? Irada com esse standzinho do Resident Evil. E aí E aí Olha quem está autografando ali, Yoshinori Ono, produtor do Street Fighter 5. Aqui mais um pouco do stand da Capcom, Monster Hunter Generations. Aqui uns produtos de venda, não estão exatamente à venda aqui, mas é para demonstrar, né? E aí? 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 Pra cá, mais empresas de computador e acessórios. Ah, ali é a tal do... é o VR pornô. Não é à toa que esse aqui é um dos lugares mais cheios aqui da área. Vamos continuar olhando aqui o pavilhão das empresas Study Party. Ali mais à frente a gente tem a Bethesda, Bethesda tá trazendo Dishonored 2, The Elder Scrolls Legends, que é o card game da Bethesda, baseado obviamente na série Elder Scrolls. O distante da Bethesda tá até meio... como eu posso dizer... tá tímido. Música... 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 Aqui tem um guerreiro... Proza. Música... Tem a Valt do Fallout 4 ali. Que é o Skyrim Remastered. Música... O soldado do Doom ali, muito legal, aqui é o Vought do Fallout 4, tem o carinha do Fallout E ali um pouquinho do Quake Champions, que é o jogo novo da Bethesda também O que você vê é o ambiente criado por desonoridade Bem legal inclusive Música Aqui é a Warner A Warner está com o Lego Worlds E essa maquete irada aqui É do Lego Worlds Lego Worlds é tipo Minecraft da vida Música E ali é o Lego Star Wars The Force Awakens, que é aí do episódio 7 Música Música Pra cá a gente tem Lego Dimensions e o Injustice 2 Música Música Aqui Ubisoft Watch Dogs 2 Música Música Coisas de Watch Dogs aqui Essa inclusive Esse robô aí Vai fazer parte da edição de colecionador do jogo, tá? Música Música Aqui é o palco pra galera dançar Just Dance E o resto dos jogos ali O East Jeep O For Honor, Ghost Recon, Wildlands O Surf Park Novo Enfim Música Aqui tem mais coisinha, mas não tanto Umas empresas menores aqui Música 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 Aqui é o IndieCade, que é uma área especial para jogos índios É como se fosse a área índia da BGS, pra quem conhece Música 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 Aqui o William Ware, com uns equipamentos caríssimos dela, né? Esse lado da feira já não é tão grande assim Música Música Aqui a Natsumi tá com Harvest Moon e aqueles joguinhos dela River City Ransom Enfim Música E aqui a Hyper King Com acessórios também de videogame Dos mais diversos Música Música Wild Guns da Natsumi Tá aqui também Curiosamente Curiosamente essa é uma das E3 mais vazias Dos últimos anos Música 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 De vários anos aqui E a Intel The Pixel, na verdade, ela fica lá no outro pavilhão E Tem as exposições das artes desse ano, né? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri